Olá pessoal, sou o Rodrigo Sato Vou estar fazendo mais um vídeo aqui Falando agora a respeito de desbrota Do porta enxerto Vou estar usando como exemplo aqui a Sunk Tropical Não sei se podem estar vendo aqui Eu capei ela Nos 60 cm A primeira poda E ela encheu de broto Essa é a hora de estar desbrotando No caso aqui eu deixo um guia só em cima E a hora que esse guia chegar Nos 75, 80 cm Eu vou capar novamente E aí já vai estar próximo do enxerto Então Essa desbrota aqui é fundamental Não pode passar desse ponto aqui Semana que vem já vai estar desbrotando Porque se esse broto aqui crescer e endurecer Aí complica para estar Para estar tirando ele Vocês podem ver nesse ponto aqui Ele é Ele é molinho para tirar Não necessita de tesoura Nem canivete As vezes algum no tronco Nesse caso aqui Já tem uns bem grandes no tronco Então para não lascar A casca do limão Aqui onde vai a borbulha A gente corta ele com canivete Ou com estilete Ou até mesmo com a tesoura De ponta fina Porque se você teimar E querer tirar ele com a mão Aqui Vai danificar a casca Aqui do limão Aí vira aquelas feridas Fica aquela Aquela coisa Feia E na hora de enxerto Na hora de enxertar Provavelmente na hora de dobrar Vai quebrar ali naquela ferida Então eu aconselho Tronco aqui Desbrotar sempre com Deixa eu mostrar para vocês Aqui que eu tirei o broto Olha o que faz na casca do limão Deixa eu dar o foco aqui Está sem foco Mas vocês veem que lascou aqui Lascou Isso aqui vai virar uma ferida Acaba atrapalhando aí Na hora do enxerto Acaba quebrando o limão Na hora de dobrar Então é Para ter um enxerto aí De sucesso aí Qualidade Essas desbrotas Tem que estar em dia Sempre conduzindo aí Para não ter problema Na hora da enxertia Então a primeira capa Pode ser feita aí Nos 50 60 centímetros E a segunda capa Nos 75 80 Que já vai estar Perto aí De estar enxertando Então é isso aí Pessoal Vou estar largando Meu zap Na descrição do vídeo Curta aí Compartilhe Deixa o joinha aí Qualquer dúvida Tamo aí Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo